Música 1 com ritmo Marcha. E o nome da música é Marcha Soldado. Pouco, a polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Repara que é bem fácil de tocar e você vai perceber também que está trocando automático na batida 3. Segunda música, vamos lá, é Parabéns pra Você. Lá maior, vou começar. Parabéns pra Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uma dica importante é assim, não tenta tocar e cantar. Tenta só tocar. O seu objetivo agora é aprender a tocar violão. Porque quando você tenta tocar e cantar, a sua mão vai querer fazer o que a sua boca faz. Então, só toca, tá? Música 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 Música